Música Como se vem o Cris e também os escuteiros Estão felizes na rambóia, divertidos, enfeitados Vão dançando abraçados Junto às árvores que nasceram nos cartões Ouvem-se os namorados, dizendo apaixonados Meu amor, ó minha joia Há maquias e papoilas, chancitos e outras flores Vão na saia das moçoilas e no ar muitos amores Tão florida, tão guerrida, lá vem a mocha passar É a nossa divertida, na noite que é popular La, 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 la... La, 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 la... Borboletas voam de flor em flor Vão dança de folia levando as sementes Para iguais e diferentes Junto às árvores, vivos de alegria Revelam-se os namorados, com brilho e muita cor Do Manela e da Maria Mão-me-cãs e papoilas, chancitos e outras flores Vão na saia das moçoilas e no ar muitos amores Tão florida, tão guerrida, lá vem a mocha passar É a nossa divertida, na noite que é popular La, 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 la... La, 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 la... Só acabam a dar, tanto a grande iludias Todos juntos a marchar, corações irrequietos Revelam os seus afetos Junto às árvores, criando em tua atenção O judeiro das abelhas, que juntas ou em parelhas E não há nesta canção Mão-me-queres e papoilas Chancitos e outras flores Vão na saia das moçoilas E não há muitos amores Tão florida, tão guerrida, lá vem a mocha passar É a nossa divertida, na noite que é popular Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vem o Cristo e também os escuteiros Tão felizes na namoia Divertidos e feitados Vão dançando abraçados Junto às árvores Que nasceram nos canteiros Ouvem-se os namorados Dizendo apaixonados Meu amor, a minha joia Mão-me-queres e papoilas Chancitos e outras flores Vão na saia das moçoilas E não há muitos amores Tão florida, tão guerrida Lá vem a mocha passar É a nossa divertida, na noite que é popular Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Corboletas voam de flor a flor Numa dança de folia levando as chumetes Para ibas e diferentes Junto às aves de verdes de alegria Revelam a sua amor com brilho e muita cor Duma anel e da maria Como queres e papoias Bracitos e outras flores Como a ceia das russonas E no ar muitos amores Tão florida, tão carida Lá vai a marcha passar É a dança e divertida Na noite que eu vou voar G cueva de flor G cueva de flor Le, la, 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 la... Força, com essas palmas, está muito fraquinho Obrigado 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 Obrigado